Bom dia, meus queridos. São seis horas e três minutos da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos aqui, estamos juntos com você por vinte e dois minutos. Você que está acordando agora para levar as crianças no colégio, você que está indo fazer um cooper, fazer uma ginástica, todos os dias estamos juntos por vinte e dois minutos. Os dias, oposição pede prisão de Gedias e sinais de colapso no regime Lula. Crise profunda dá sinais de colapso no regime Lula. É o que nós vamos fazer hoje. Imagina um pedido de prisão dos Gedias, um pedido de prisão do Dino, um pedido de prisão por toda essa galera suja que está nesse governo. Muito interessante. Vamos falar sobre isso. Antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, convidá-lo a nos assistir todos os dias, às seis da manhã. Se você quiser ajudar-nos financeiramente, tem um clube de membros, tem o Pix, ajuda como você possa ajudar. E se você quiser bater papo com a gente, estar junto com a gente ali, temos o grupo de WhatsApp. No WhatsApp, você pode bater um papo, dar sugestões, sugestão para vídeo, colocar alguns vídeos que você tem, quer compartilhar para que eu possa mostrar esse povo. Está tudo ali. Vamos rapidinho, porque nós não temos muito tempo para parar, porque nós somos aqui 22 minutos. 22 minutos só. Vamos começar com a grande mídia falando umas verdades do Lula. Olha só isso aqui, pessoal. O mundo na cabeça do presidente Lula está na ponta da língua e a língua dele bastante solta. Guerras começam e são feitas só pelos países poderosos que estão no Conselho de Segurança, disse hoje o presidente. Não é bem assim. É, o Lula falou que os países poderosos são os que criam guerra. O Lula é um idiota, né? O problema, eles não criam guerras. Eles não conseguem evitar guerras, mas eles não criam as guerras. Mas esse é o Lula, é o cara que... Eu não sei se ele está bêbado quando fala ou quando ele fala está bêbado, não sei qual. Basta lembrar as guerras do Congo, Mianmar e Iêmen. Mas agora os BRICS vão andar mais do que o G7, que reúne algumas das principais nações industrializadas do mundo, prosseguiu o Lula. Não é bem assim. O G7 é forte, pois controla boa parte do sistema financeiro, boa parte da inovação tecnológica e tem valores em comum, ao contrário dos BRICS. No Brasil, grande parte da causa da desigualdade está com quem não paga imposto de renda, afirmou hoje o presidente. Não é bem assim. As causas de desigualdade no Brasil são profundas e se perpetuam numa economia fechada de baixa produtividade e sufocada pelo peso do Estado. Deputados e senadores não representam trabalhadores. Não votam em interesse do povo, segundo o presidente. Não é bem assim. Parlamentares representam eleitores. E também votaram em Lula não só trabalhadores. Só o trabalhador é quem produz riqueza, disse Lula. Só ele contribui efetivamente para o crescimento da economia. Não é bem assim. Qualquer economia moderna depende também de empresários, produtores rurais, industriais. O presidente tem se sentido à vontade para falar o que lhe dá na cabeça. E que os mais diversos problemas se resolvem com frases de efeito e essa língua afiada. Não é bem assim. Frases de efeito e língua afiada, mas não é bem assim. Então o Lula contou um montão de mentira, mas o Lula sabe que essas são frases de efeito. Por exemplo, eu conversava com um rapaz no grupo de WhatsApp e ele falava, o Lula quer taxar os super ricos e isso não vai dar certo. Aí eu falei para ele, defina para mim o que é dar certo. Porque o problema de muitas vezes a gente não está fazendo uma análise. A gente está simplesmente ouvindo as coisas sem analisar o que realmente está acontecendo. E isso é um sério problema. Por exemplo, vou te explicar. O Brasil foi doutrinado pela esquerda. As pessoas estão doutrinadas. A esquerda luta pela separação. Separa o A do B. Coloca briga, atritos entre um e outro. Então ele separa toda a população, deixa todo mundo separado. Então ele separa o pobre do rico, separa o homem da mulher, separa o gay do homem, separa... Vai separando todas as coisas. Aí ele vai e separa, como eu falei para você, o rico do pobre. Aí depois o governo vai e fala, nós vamos tirar o dinheiro do rico e dar para o pobre. Aí você tem muita gente no Brasil que acha que é certo. Por quê? Porque ele vai tirar do rico e dar para ele. Então o que acontece? Que nesse aspecto, ainda que o cara que é bilionário fuja do Brasil, na cabeça, na narrativa, na ideia que o Lula deu, ele ganha. Porque o grande número de pessoas acha que o cara só é pobre porque tem um rico. Muitas pessoas culpam o rico pela pobreza deles. Então esse que é o problema. Então a pessoa que pensa assim, ele acha que quando o Lula vai taxar os super ricos é bom demais. porque aí ele vai terá mais dinheiro. Quer dizer, é uma burrice que foi colocada na cabeça das pessoas. Mas é mais ou menos assim que as pessoas têm que entender. Vamos aqui fazer isso aqui rapidinho para você entender. Vamos ao ponto principal do nosso vídeo. O ponto principal é isso aqui que a gente estava falando. Olha só isso aqui, pessoal. Oposição pede a prisão de G. Dias. Ex-ministro diz que não tem medo de ser preso. O G. Dias, se a gente colocar no contexto que o Torres está preso, continua preso em casa, mas preso, e vários dos outros comandantes presos, o Cid está preso, etc. Então, se nós olharmos para esse lado, o G. Dias deveria estar preso há muito tempo. Porque em todos esses, quem cometeu o crime de verdade foi o G. Dias. Nós temos vídeos mostrando o que o G. Dias fez. Nós temos câmera, não tem como dizer que não é ele. Agora, apesar de que o G. Dias falou ontem, que o vídeo que a gente viu na CNN, ele foi um vídeo adulterado. Foi um vídeo editado. Maluco. O cara está ficando maluco, completamente maluco. Então, o que acontece? A oposição quer a prisão dele. Ele mentiu, porque ele obstruiu o poder, ele simplesmente foi incapacitado de parar as pessoas que estavam entrando, não teve capacidade de comandar os soldados. Ou seja, ou ele foi incapaz, ou ele foi omisso, ou ele simplesmente fez com que tudo aquilo acontecesse. Então, ele precisa ser preso, julgado, para a gente saber o que exatamente ele fez. O que exatamente, qual foi o crime? A gente vai botar, tem vários crimes que ele cometeu, e a gente vai ter que julgar todos os crimes, fazer uma investigação em todos os crimes, para saber em qual desses ele pode ser preso. Mas esse cara tem que ser preso. Claro que aí vai chegar pessoas que falam assim, mas Fábio, nunca vai acontecer nada, porque ele vai pedir a PGR. A PGR vai levar o STF, e o STF tem que declarar a prisão desse cara. Então, o STF estar junto com o Lula não vai permitir isso. Olha, duas coisas. Primeiro, que o STF não está com o Lula. Você tem que mudar a sua cabeça sobre isso. Segundo que sim, é muito complicado, muito complicado, porque o Alexandre de Moraes tem sua própria narrativa. A narrativa é tentar colocar nas costas do Bolsonaro. Se você traz uma outra pessoa do outro partido culpado também, começa a botar água no feijão. Quer dizer, o negócio já está ficando meio estranho. Por quê? Porque, então, o cara é do outro time, o cara do outro time é responsável. Se ele é responsável, então o Flávio Dino também é, porque um foi omisso, um foi visto em câmaras dando água, o outro escondeu a imagem, o outro queimou, o outro fez com que a imagem desaparecesse. Então, peraí, se um tem que ser preso, o outro também tem que ser. Mas se o Dias for preso e o Dino for preso, aí o negócio vai esquentar para o Lula também, porque quem é que mandou o Dino apagar as imagens? Quem é que mandou o G. Dias dar água, abrir as portas e deixar as pessoas entrarem? Quem é que deu essas ordens? Bom, muitas pessoas acreditam que essas ordens são dadas de cima. As pessoas, o G. Dias e o Dino, simplesmente obedeceram o líder deles. Então é isso que a gente está vendo. Então o negócio está muito complicado. E em cima disso, nós temos o escândalo, que estava começando com o pessoal, é hoje mesmo, e eu repito para você, pessoal, eu nunca na minha vida, eu vi uma greve de prefeitos. Alguém aqui já viu isso? Onde os prefeitos dos municípios entram em greve? Eu nunca vi. E eu estava até conversando com o pessoal, falando, cara, o que é uma greve de prefeito? O que ele faz? O prefeito tira férias? O que o cara vai fazer? Mas o Lula está criando um caos. Quer dizer, como os prefeitos não têm dinheiro, ele tenta comprar, geral, está usando dinheiro para viagem, está usando dinheiro para o crescimento de ministério, está usando dinheiro para tudo quanto é lixo. Então o que acontece? Não sobra dinheiro para as prefeituras, as prefeituras não têm como pagar nada, estão tudo quebrando, e aí eles entraram em desespero. Mas o mais interessante é como esse aqui, por exemplo. Vamos vê-lo aqui. Esse aqui, olha isso. Estamos aí, num pior momento político, num pior momento político. Vamos lá. Nós estamos aí, nós estamos aí, num pior momento político, num pior momento político, seja federal, seja Estado, é agora. Eu votei em Lula, eu votei em Lula, eu não sei para que veio ainda. Todos eles votaram em Lula. Todos eles, a grande maioria deles, não vou dizer todos, mas a grande maioria deles, todos votaram em Lula. Aí ele fala, eu não sei para que ele está aí ainda. Quer dizer, olha a saudade do Bolsonaro. Olha a saudade que esse cara está com o Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro deixou, porque o Bolsonaro era menos Brasília, mais Brasil. Menos político, mais povo. É isso que era Bolsonaro. Então o Bolsonaro, em vez de concentrar o dinheiro em Brasília, ele distribuiu para as pessoas crescerem o Brasil, ajudarem os mais pobres. Mas o Lula não. O Lula está ferrando com essas pessoas. Por isso nós temos greves dessas pessoas que votaram no Lula no norte do Brasil todo. acabando com os municípios, acabando com os municípios mesmo. Tem prefeito aí querendo entregar e tem que entregar mesmo. Porque não teve responsabilidade ainda. Não se encontrou no governo. Não se encontrou no governo. E a verdade é essa. A verdade é essa. Não tem mais aqueles programas sociais. não tem mais isso. Nós estamos vendo a dificuldade que está tendo aí com a Bolsa Família. Nós estamos vendo aí. Isso é verdade. Eu votei nele, Heraldo. E acabando mesmo. Isso é verdade, Heraldo. Eu votei nele. Está acabando mesmo. Olha, eu só falo para você uma coisa. Desfaz o L. Desfaz o L. Você que fez o Lzinho? Desfaz o L. Porque tem outro aqui também. Olha aqui. Está bem fazendo um L. Olha isso aqui. Olha. Vamos lá. Vamos lá. A democracia do Brasil. Vamos fazer uma paralisação. Quer dizer, fez o L. Fez o L. Depois vamos fazer uma paralisação. Vamos fazer uma paralisação. Tirei porque tem música ali. Pode dar problema. Mas a paralisação. 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 Mas fez o L o tempo todo. Então você começa a ver o caos acontecendo no Brasil. Gasolina aumentando. Comida aumentando. Salário. Ele deu um aumento de salário que não vai corresponder com os aumentos que estão nas coisas. Quer dizer, tenta passar um pano. Tudo está aumentando. Deixa eu botar um salário um pouquinho mais alto para enganar os trouxas. Comida está mais caro. Gasolina mais caro. O dólar está subindo mais ainda. Tudo ruim. Mas é melhor assim. Está igual aqui nos Estados Unidos. Está tudo pior, mas é melhor assim. Por quê? Porque está ruim demais. Ninguém tem dinheiro. A dificuldade está muito. Mas não tem nojinho estético. Basicamente é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que tem coisa importantíssima aqui para falar para você. Olha só isso aqui, pessoal. Bolsonaro, Michelle e Fábio ficam em silêncio durante depoimento da PF. aqui eles cometem um erro, um fake news da notícia. As notícias todas notificaram que o presidente Bolsonaro e a nossa primeira-dama, Michelle, eles ficaram em silêncio. Eles não querem falar. Isso é mentira. Isso é narrativa. O Bolsonaro não ficou em silêncio porque não quer falar. A Michelle não ficou em silêncio porque não quer falar. Eles estão prontos para falar. Então não é o silêncio. O que o Bolsonaro e a Michelle fizeram é que eles não estão no lugar certo. Eles não podem ser julgados no segundo turno. A mim, no segundo turno. No STF. Eles têm que ser julgados na primeira instância. Então é esse que é o problema. Então o que acontece? Lembra do vídeo que eu mostrei para você? Que nós falávamos... Cara, aquele vídeo foi bombástico. Se você não assistiu ainda, assista. Porque foi o vídeo que nós falávamos falávamos do PGR que o PGR disse que todas as ações do Alexandre Moraes seriam anuladas nas joias. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então tanto o Aras como o Lindor Araújo eles deram como o Alexandre Moraes incapacitado. Quer dizer, não tem a capacidade, não tem o direito, não tem a justiça para julgar o Bolsonaro porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então o que o Bolsonaro e a Dona Michelle estão falando é o seguinte. Nós estamos prontos para falar no lugar certo. STF não é lugar certo. Até mesmo as regras dos direitos humanos onde o Brasil assina isso diz que todas as pessoas têm direito a não somente uma instância. Agora, várias instâncias. Se você... A pessoa vive num país onde você é julgado por uma pessoa e você não tem como recorrer a esse julgamento, isso não é certo de acordo com os direitos humanos. Quebra as regras dos direitos humanos. Então se o Bolsonaro for julgado pelo STF, o Bolsonaro não tem como o que recorrer. Então isso é ilegal. É ilegal. Bolsonaro não pode estar ali. Por isso que o presidente Bolsonaro, o Aras, o Lindor, eles querem que haja uma votação no Congresso, no Congresso, no STF, para que eles decidam se o Alexandre Moraes tem a prerrogativa de julgar o Bolsonaro ou o Alexandre Moraes tem que sair fora porque ele está desqualificado para isso e quem tem que julgar o Bolsonaro é lá em São Paulo na primeira instância. É isso que tem que ser feito. Então não é que Bolsonaro ficou em silêncio. É que Bolsonaro quer falar para quem tem autoridade para ouvir. Parabéns, presidente, mais uma vez. Eleição municipais. Em São Paulo, Boulos tem 32% e Nunes 24%. Pessoal, é complicado. Pessoal, é complicado porque nós não temos um deputado, não temos um candidato bom para ser prefeito de São Paulo. Então o que nós temos aqui? Nós temos candidatos muito ruins e o pior de todos é o Boulos. Então a gente tem que prestar atenção e ver a estratégia do presidente Bolsonaro para que a gente possa, a direita, vencer aí. Invasões do MST sob Lula se igualam ao registrado nos quatro anos de Bolsonaro. Oito meses de Lula é pior do que quatro anos de Bolsonaro. Zanin Akiva, ação contra Bolsonaro sobre a omissão da pandemia. Olha isso aqui, você vê como que a esquerdalha deve tapê da vida. Eu tenho explicado para vocês e explico, muito simples, desde lá de trás, quando as pessoas caíram na loucura de que se o Zanin fosse o escolhido do Lula, o STF ia piorar, o STF isso e aquilo. E eu falei para as pessoas, eu fiz um dossiê, eu pesquisei a vida do Zanin, estou falando lá atrás, antes dele votar. E eu falei para as pessoas, olha, tudo que eu vi mostra que não foi uma escolha ideológica. Pessoal, o nosso maior problema são as escolhas ideológicas. Esse é o maior problema. Se você escolher o Zanin, mas o Zanin não é ideológico, como eu falei para vocês que ele não era, ele vai votar algumas coisas que você vai gostar, vai votar em outras coisas que você não vai gostar. Mas ele vai ser um juiz técnico. Ele vai julgar do que ele acredita está certo de acordo com a Constituição. O que você pode discordar, mas aí é uma questão de discordar. Você discorda de uma coisa, ele diz que é A, você diz que é B, vice-versa. É isso que acontece. Agora, ele não é ideológico. Ele não vota, por exemplo, para a criminalização da maconha só porque o Lula escolheu e porque ele é um progressista, a ideologia dele fala da maconha, ele escolhe a maconha. Não vai fazer isso. Ele votou contra. Votou contra. Então a gente tem que entender o caso do Zanin. Vamos entender. Ah, Fábio, ele é um cavalo de Troia. Ah, Fábio, isso é tudo uma armadilha. Para com essas coisas. Que armadilha o quê? Que armadilha o quê? Ele votou o negócio do marco temporal ali. Aí umas pessoas dizem que é errado, outras pessoas dizem que é certo. Mas aquilo ali não é ideologia. É questão de certo e errado. Cada um pensa de uma maneira diferente. Orçamento tem déficit. Zero. Mas faltam 169 bi para fechar a conta. Isso aqui é aquela ignorante da Tabata. Tabata não. A Spet, segura. Tabata não. Tabata é outra menina lá que também é meio doidinha. Estou falando da Simone Steppe. A Steppe, ela disse que o orçamento, ela disse que vai fechar a conta zerada. Sim, a conta está zerada. Só a gente não sabe onde encontrar 169 bilhões. Zambelli propõe a Bolos unir forças contra bloqueio de contas funcionais. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Não sei nem o que falar. Zambelli, você tem se juntado com algumas pessoas que não vale a pena juntar. Tantos deputados em Brasília, você vai se juntar com o Bolos. Quer dizer, você vai acreditar realmente que o Bolos vai querer te ajudar de alguma forma. Olha que você já se aproximou ao hacker, já puxou a arma na hora, durante o negócio de campanha eleitoral e tudo, e estava perto ali. Cara, tanta besteira. Isso aqui eu estou vendo mais uma besteira que ela vai fazer. Vai se juntar. Propor unir forças com Bolos. Aí vai ter gente me criticando ainda. Quem é que acha que você, que a Zambelli está errada? Não deveria propor unir forças com Bolos. Bota duas mãozinhas aí. Está errada. Bota aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está faltando dois minutos para a gente terminar, pessoal. Preço dos alimentos vai subir 8% em setembro, com reajuste de combustíveis. Prevê. Olha isso. Vai aumentando. Bolsonaro quer levar competência de Moraes ao plenário do STF, no caso da Joyce. Eu falei para você que aquele vídeo ali foi muito interessante, e o Bolsonaro viu a mesma coisa que eu vi. Ele vai pegar isso aí, tentar levar para o plenário, para o plenário voltar e tirar a competência do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro. Obviamente, eles têm uma briga entre eles. E o Bolsonaro não pode ser julgado, porque ele não tem foro privilegiado. Não pode ser julgado ali. E Bovesta cai 5% em agosto, e o dólar sobe com instabilidade. Instabilidade do Lula. Agora, G. Dias diz que imagem projetada pela CNN é montagem. Oh, meu Deus do céu, cara. O homem é um mentiroso, mas uma doença, cara. E ainda fica dizendo que as coisas vão montagem. Lula, eu não vou sair para Dilma entrar. Ela vai ter que esperar. Olha aí, o Lula, ele virá para a reeleição, de acordo com muitas fontes. E ele, na próxima eleição que ele sair, se ele ganhar, ele diz que entra Dilma. Basicamente, é isso que ele está falando. Flávio Dino diz que não vê elementos para a prisão de Jair Bolsonaro. Ninguém vê. Nem você, nem ninguém. Porque não existe. Não existe. O que existe são simplesmente narrativas para enganar a opinião popular, para que eles possam fazer uma injustiça e prender o Bolsonaro. Galera, está aí. 22 minutos. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Te vejo lá, mais ou menos, para uma hora da tarde, aonde a gente faz o nosso próximo vídeo. Uma hora da tarde. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.